Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Assim, eu sou da geração, a primeira copa que eu me lembro é 94, né? Aí a gente teve 94, 92 em 2002. É um domínio brasileiro absurdo, né? Então a gente nessa época tá muito mal acostumado, né? Porque a gente fala que futebol hoje, o jovem... Calma, o Brasil não ganha nada não, cara, você tá louco? Calma, o Brasil ganha nada. Nossa, o Brasil ganhava tudo, né? Tudo. E é muito dramático hoje em dia a gente ver a seleção brasileira, cara. Era um evento, a seleção brasileira ia jogar um evento. Hoje em dia tu nem sabe que eles vão jogar. Aprendeu um pouco o romantismo, né? Até a gente mesmo, torcedor, porque a gente acaba falando como torcedor. E às vezes quando eu critico, ou falo, ou falo bem, ou falo mal, eu não falo como ex-jogador, eu falo como torcedor da seleção brasileira, como eu sou. Desde como de 86, quando eu vi a seleção brasileira jogar, e aí ia pro campinho de terra lá, seu Zico, seu Sócrates, seu Falcão, seu Joel Bates no gol. Essa é a infância nossa, na nossa época, né? E hoje, lamentavelmente, a gente entende toda essa geração, tenta se adaptar àquilo que eles têm, mas se perdeu um pouco a sensação. E também as pessoas acham que a seleção são dele, né? A CBF, ou o próprio jogador, ou o próprio técnico, ou às vezes um grupo de pessoas. A seleção é do povo brasileiro. A seleção é minha, é tua, é sua, é de todo mundo aqui. Porque é o nosso bem maior, cara. Então, quando eu falo assim, pô, não tem explicação e não tem dinheiro que pague ser campeão do mundo pela seleção brasileira. Não tem, porque muitas vezes as pessoas não me conhecem por eu ter jogado no Barcelona, me conhecem por ter jogado na seleção brasileira e ter sido campeão do mundo. Essa é a sensação que essa rapaziada, esse jovem, esse jogador que eu tô jogando hoje, tem que ter isso aqui no sangue. Falei, eu tenho que ir pra Copa do Mundo em 2022 ser campeão do mundo. Que eu vou viver durante 20 anos, ainda mais agora com as mídias, com as redes sociais. Mas ainda vai durar pra caramba, irmão. Nós estamos aí terminando uma geração. E eu sou um cara que torço muito pelo futebol brasileiro, porque eu sobrevivo dele. Eu não posso torcer contra o meu setor, pô. Vamos tentar brincar. Ah, irmão, você tá torcendo contra. Eu falei assim, eu tô torcendo contra não, eu tô torcendo a favor. Porque se o Brasil é campeão, o pessoal da Índia, da China, do Japão, vai vir comprar o nosso produto. E lamentavelmente hoje a gente tá devendo algumas coisas. É, e assim, a gente viu também nesses últimos... Porque eu tenho certeza que depois de 2002, né, que o Brasil ganhava tudo, os europeus falaram, cara, não vai ficar assim. A gente não vai deixar isso acontecer. E eles, o nível do futebol europeu nos últimos 20 anos aumentou de uma velocidade, num tamanho, uma estrutura, um negócio assim, não só de clubes, que é sem comparação, né, quanto de seleção também. Os caras toda hora fazem coisa pra fortalecer as próprias seleções e jogarem mais contra eles e ficarem mais fortes. E aí a gente vê os campeonatos europeus e a gente fica jogando aqui contra a Venezuela e Bolívia. Sabe? Cara, era melhor pegar a seleção brasileira e botar pra jogar contra os times do campeonato brasileiro do que certas seleções, né? E aí a gente vai pra lá no susto. Vai pegar a seleção europeia, porque eu fico maluco, cara. A gente pega a primeira seleção europeia no mata-mata e perde. Sabe? A Holanda, a Bélgica, a Alemanha, é o tempo todo isso aí, cara. Em 2002 a gente teve um foco contra a Bélgica, absurdo. E a Bélgica nem era... Eu lembro que o Marcos foi lá que foi só uma... Assim, ele fechou aquele gol. Sensacional. Foi 2x0 pra gente. Mas o que o Marcos fez naquele jogo lá, né, foi... Esse é um jogo que... Ficou marcado. Pra mim foi o jogo mais difícil da Copa. Até mais difícil que a final, mais difícil que a semifinal. O jogo da Inglaterra que a gente jogou com a menos. O jogo mais difícil da Copa do Mundo e de visor de águas foi o jogo da Bélgica. É doido, né? Que o placar a gente engana, né? Foi 2x0 Brasil. 2x0 parece que foi moleza. A gente teve trabalho lá na defesa, o Marcos defendeu muito. Foi um jogo bem complicado. Eu lembro bem do jogo da Inglaterra, porque no primeiro tempo desse jogo aí, eu lembro, eu tinha 12 anos. Foi pro... Antes do Ronaldinho fazer o gol e tudo, tava num ponto daquele jogo que eu falei, acabou, a gente foi eliminado. Não dá. Não dá pra gente. O Beckham tava fazendo o que queria com aquela bola ali. O homem fez lá o gol. O Neném jogou também, mas fez o gol. Assim, eu tava vendo a gente entrar numa coisa e aí... A gente já tá lendo demais naquela época lá também, né? Aí o Ronaldinho faz o gol, vai expulso e... O Rival fez um gol que foi num bom momento, né? Eu lembro, eu lembro quando a gente ganhou da Inglaterra, o Filipão falou assim, nossa missão tá cumprida. Porque ele tinha falado antes que a gente chegaria entre os quatro finalistas da Copa do Mundo. Só que aí ele falou assim, ó, já que a gente chegou aqui, agora a gente vai ganhar. Se a missão tá cumprida, não, agora a gente vai ter que ganhar. E os próprios jogadores da Inglaterra reconheciam que a gente era superior a eles. Tanto o Kamp, o Beckham, vários jogadores da Inglaterra chegou até nós e falou assim, vocês vão ser o campeão do mundo pela maneira que vocês estão jogando e o crescimento que teve a seleção. Foi um jogo totalmente atípico, cara. E eu lembro que eu, o Lúcio e o Kaká, né, junto com o Alex Dias Ribeiro, a gente lia sempre uma passagem da Bíblia antes de os jogos, assim, né? E a gente leu uma sobre Davi Golias. E todo aquele jogo lá, a gente não foi favorito. Toda a torcida japonesa tava torcendo pro Beckham. Então, a gente jogou com o segundo uniforme, o azul. Saímos perdendo de 1x0 num erro do Lúcio, né, que depois se reabilitou dentro da própria partida. Foi o lançamento, vê, eles corou e... Na hora que tirou, já não teve reação, né? E a gente faz o gol no início do... Faz o gol do empate na virada do primeiro tempo. O Ronaldinho faz aquele gol, isso é a Copa do Mundo. Sabendo ainda que tinha uma Turquia que ninguém imaginava que ia pra semifinal. E uma Alemanha que é o país mais difícil de se enfrentar em Copa do Mundo. Alemanha, o mais listro. Não só em seleção, em clubes. É? É o país mais complicado, cara. Porque o alemão, ele nunca desiste. Você vê aí a história de Copa. Copa de 82, sai perdendo, eles vão lá e empatam. 78, em 74 mesmo, na terra deles, eles sempre, sempre, sempre vão atrás, né? Jogar contra o Bayern, o Bayern Leverkusen, o Borussia Dortmund. É super difícil a cultura deles de estar se organizando. Mesmo se está em revés, que o outro time é muito maior que eles, melhor em campo, eles acabam se superando. O alemão é complicado de ganhar. Não tem, é uma parada que já falaram aqui várias, o Dave já falou várias vezes também, que assim, o time é muito bem montadinho, né? É um time muito, muito, muito... Não tem grandes craques, mas é um time foda. Foda. É um time complicado pela organização tática, né? Eles são muito determinados naquilo que o treinador realmente determina pra eles fazendo dentro de campo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.